Rapaziada, finalmente, depois de quase 3 meses, os auditores da Receita resolveram acabar com aquela greve que tanto atrapalhava a importação. Mas a grande questão é a seguinte, será que com o fim da greve as coisas já automaticamente vão melhorar e vai ficar menos pior, vai melhorar um pouquinho a situação da importação? Deixa o seu like e se inscreve se você for novo aqui no nosso canal, porque hoje eu vou te explicar toda essa história e o principal, tu vai entender o que acontece agora que a greve acabou. Na realidade, ela acabou, mas não acabou. É um negócio bem confuso, por isso que eu tô aqui hoje pra te explicar essa história, pra você entender tudo direitinho. Pra gente começar, pessoal, como vocês podem ver, eu tô aqui num cenário novo, tô num estúdio novo, já melhorei um pouquinho mais a iluminação, mas a gente ainda tem alguns problemas de acústica que eu devo resolver nos próximos vídeos. Se o áudio não tiver 100%, eu peço desculpas a vocês, logo logo isso vai melhorar, tenha um pouquinho de paciência, porque esse novo estúdio aqui tá ficando bem legal e ainda tem muita coisa pra gente melhorar. Dito isso, vamos entender o que a matéria fala aqui. Basicamente, eles dizem que os auditores da Receita aceitam a proposta do governo e encerram a greve após 81 dias. A categoria, que nesse caso se refere aos auditores fiscais, aceitou os valores propostos pelo governo para o chamado bônus remuneratório para o atingimento de metas de forma escalonada até 2027. Eu trouxe um vídeo aqui no canal, acho que há um mês e meio, dois meses mais ou menos, explicando o que esses caras estavam reivindicando, o que o governo tinha feito de proposta, e eles aceitaram aquela proposta que eu mostrei no vídeo anterior. Eu vou deixar ele no card aqui em cima, se você quiser entender melhor, mas isso aqui não importa muito. O que importa tá mais abaixo aqui assim. A greve será encerrada, presta muita atenção no que eu vou falar, a partir de hoje, sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Mas os auditores decidiram manter o estado de mobilização até a assinatura do decreto, o que deve acontecer em até 15 dias úteis. Se a gente considerar que tem carnaval aí, tu pode colocar lá para o final do mês de fevereiro que essa greve de fato deve acabar. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Eles acabaram com a greve, mas eles continuam com a greve até assinar lá, ou seja, nesse momento não é porque a greve acabou agora que as suas encomendas que estão todas sem atualizar o rastreio há vários dias vão milagrosamente atualizar a partir de segunda-feira, ou a partir de quarta-feira, depois de meio-dia, que é quando na maioria das cidades não é mais feriado, digamos assim. Isso tudo significa que você até pode comprar alguma coisa da China agora que esteja fora do Remessa Conforme. Por exemplo, tu quer pegar um produto na Banggood, que não está no Remessa, e aí você vai colocar lá o seguro tarifário para se a sua encomenda for taxada quando chegar no Brasil, a Banggood cobriu os custos daquela taxação. Até aí tudo bem, porém o que pode acontecer é a sua encomenda ser enviada nos próximos dias, chegar no Brasil, por exemplo, quarta ou quinta-feira da semana que vem, e a greve, assim, na prática, ela ainda não vai ter acabado, o que significa que o seu pacote, muito provavelmente, ainda vai demorar na fiscalização. É até por isso que a gente tem comentado com vocês aquela questão de importar fora do Remessa Conforme. Eu tenho comprado algumas coisas assim, eu fui taxado em 98% das encomendas que eu comprei fora do Remessa, inclusive teve um smartwatch que é da TicWatch, né, da Mobvoi, que é um smartwatch com pagamento por aproximação, ele até já foi vendido no Brasil, que eu importei pelo AliExpress, e ele deu simplesmente como importação não autorizada. Só que é o que eu sempre falo, a confusão é tão grande, que olha só que doideira, eu ia gravar um vídeo diferente para vocês, com dois smartwatches da Mobvoi. Eu comprei os dois na mesma loja, mas são anúncios diferentes, eles foram enviados separados, um deu isso que eu falei, o status de importação não autorizada, e ele vai ser devolvido para a China, mas o outro passou de boa, no caso o outro foi taxado, eu já paguei a taxa, e estou esperando chegar. Mas isso não muda o fato de que, se a greve acabou, mas não acabou, na realidade não adianta de nada, na realidade a importação não vai melhorar agora. E aqui eu preciso deixar bem claro que, quando eu uso a palavra melhorar, eu estou falando única e exclusivamente no sentido dos produtos passarem mais rápido pela alfândega. Para quem não está ligado nessa situação, eu comprei, por exemplo, um celular também no AliExpress, lá no dia 27 de novembro do ano passado, na Black Friday do ano passado, e até hoje ele não chegou. O celular entrou no Brasil no dia 5 de dezembro, se eu não estiver enganado, estou colocando o rastreio na tela aí certinho para vocês, aí passou dezembro inteiro, janeiro inteiro, e quando foi o mês de fevereiro, que ele foi passar pela fiscalização aduaneira para ter lá o pagamento da taxa. Eu fui taxado até em um valor ok, foi um valor de boa para o celular que eu comprei, eu comprei já esperando que eu tomaria uma taxa, só que o que eu não esperava é que o celular ia levar praticamente três meses para chegar aqui para mim. Se é que vai levar isso, porque eu paguei a taxa, deu lá o pagamento confirmado, só que não atualizou ainda, não saiu lá de Curitiba em direção à minha casa. E é justamente isso que tem sido mais influenciado pela greve. Comenta aqui embaixo se você está com alguma encomenda atrasada, igual eu estou dizendo aqui, para não parecer que sou só eu falando aqui, e me fazendo de vítima, dizendo que eu não estou conseguindo comprar as coisas, porque eu tenho visto muitas pessoas passando pelo mesmo problema. E aí fica a dica para você que está assistindo, você que estava pensando em comprar alguma coisa fora do remessa conforme, e estava com medo da greve, você já pode comprar, porque afinal de contas, o AliExpress está com promoção, e está com cupom rolando, vou até deixar na descrição aí, o link da promoção, e os cupons para quem não está ligado. Porém, existe sim uma chance do seu pacote chegar no Brasil, e ele ainda demorar para a fiscalização. Na realidade, cara, sendo muito honesto com vocês, pode acontecer até mesmo da greve acabar, e ainda, tipo, daqui os 15 dias úteis que eu citei, a greve acabar, e ainda assim, as encomendas demorarem bastante, por um bom tempo, justamente porque, imagina a quantidade de pacote, de produto, de, sei lá, de qualquer coisa que vem da China, e tem que passar pelos auditores fiscais, que não estão trabalhando da forma que eles deveriam trabalhar, né, de acordo com a lei, digamos assim. Vários sites dizem que, atualmente, existem centenas de milhares de pacotes parados nos aeroportos de todo o Brasil, para você que não sabe, as encomendas da China, elas vêm de avião, tá, elas não chegam pelo porto, salvo raríssimas exceções, geralmente, o AliExpress manda de avião, a Shopee manda de avião, a Shein manda de avião, a própria Banggood também manda de avião, e quando as encomendas chegam, geralmente, elas vão chegar lá em Guarulhos, aí, olha só que doideira, de Guarulhos, elas vão para Curitiba, para passar para a fiscalização, para, geralmente, voltar para São Paulo, e ser distribuído aí para todo o Brasil. Claro, dependendo do lugar, vai de Curitiba direto para a sua cidade, de Curitiba para Belo Horizonte, de Curitiba para Joinville, Florianópolis, e por aí vai, só que, é um caminho muito doido, ao invés das coisas chegarem direto em Curitiba, um monte de caminhões saem todos os dias dos aeroportos, com as nossas encomendas baratinhas, e encomendas caras, que a gente pega no AliExpress, então, fica a dica barra aviso para você, tu quer comprar alguma coisa fora do remessa? Você já pode comprar, mas saiba que a greve, efetivamente, ainda não acabou, eles só decretaram que não vão mais ficar em greve, só que vai levar um tempinho aí, na verdade, eu diria que uns dois a três meses, até as coisas, de fato, se normalizarem. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje, um vídeozinho mais curto, só para trocar uma ideia rápida com vocês, espero que eu tenha sanado as dúvidas, de quem estava pensando em importar, nas situações que eu mencionei, com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço para geral, valeu!